Alô, alô, alô moçada Alô, alô, alô moçada Alô, alô, alô moçada Eu chego no forral e logo e vou pra vaquejada Alô, alô moçada Alô, alô moçada Alô, alô moçada Eu chego no forral e logo e vou pra vaquejada Alô, alô, alô Mamãe, que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Mamãe, que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Se chegar a mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegar a mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegava as mulheres bonita Eu ia correndo pra lá Mas se chegava as mulheres bonita Eu já ia correndo pra lá Ela então me pegava no colo E começava a me beijar Ela então me pegava no colo E começa a me beijar Mamãe, diz que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Mamãe, diz que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Se chegar a mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegar a mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegasse a mulher feia em casa Eu ia correndo pra lá Se chegasse a mulher feia em casa Eu ia correndo pra lá Ela então me pegava no colo E começava a me beijar Ela então me pegava no colo E começava a beijar Alô, meu irmão Abração meu irmão É o Zé Carlos lá de Verdelândia Aquela abração meu rei É meu bebê É minha flor É minha vida Você é meu amor É meu bebê É meu bebê É minha vida Você é meu amor Isso é Pedro Martins Alguém Sou 4 da manhã e eu não consigo dormir Eu tô pensando nela e ela pensando em mim Ela é minha vida É meu coração Ela é minha vida É meu coração É meu bebê É minha flor É minha vida Você é meu amor É meu bebê É minha flor É minha vida Você é meu amor É meu amor É meu bebê É minha flor É minha vida Você é meu amor É meu bebê É minha flor É minha vida, você é meu amor É meu bebê, é minha flor É minha vida, você é meu amor Ela é louca por mim Mas tem medo de assumir Mas ela é louca, ela é louca É louca por mim Mas ela é louca por mim Mas tem medo de assumir Mas ela é louca, ela é louca É louca por mim Mas ela é louca por mim Mas tem medo de assumir Tem medo de assumir Mas ela é louca, ela é louca É louca por mim, mas ela é louca Por mim, mas tem medo de assumir Mas ela é louca, ela é louca É louca por mim, mas ela é louca Por mim, mas tem medo de assumir Mas ela é louca, é louca É louca por mim, mas ela é louca Por mim, mas tem medo de assumir Mas ela é louca, ela é louca É louca por mim, mas ela é louca por mim Mas tem medo de assumir Eita, minha sogra é danada Eita, mulher muito chata Eu nunca fui na casa dela Ela todo dia tava em casa Eita, minha sogra é danada Eita, mulher muito chata Eu nunca fui na casa dela Ela todo dia tava em casa Eu não sei o que ela quer É sempre o me ferrar com minha mulher Eita, ela não dá meia vira Espalhando na rua que eu tô bebendo pinga No rato, eu não gosto dessa mulher Porque ela quer me separar da minha mulher Oh, minha sogra, eu não tenho culpa Você que tá sofreia, agora ficou viúva Eita, minha sogra é danada Eita, mulher muito chata Eu nunca fui na casa dela Eita, minha sogra é danada Eita, mulher muito chata Eu nunca fui na casa dela Eita, ela todo dia tava em casa Eu não sei o que ela quer Eu não sei o que ela quer Eu não sei o que ela quer É sempre o me ferrar com minha mulher Eita, minha sogra é danada Eita, mulher muito chata É segunda-feira Só cinco da manhã Você ainda está dormindo É que eu não me segurei Esse áudio que eu gravei Só pra te falar É que eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou e eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor Você é o meu amor É segunda-feira Só cinco da manhã Você ainda está dormindo É que eu não me segurei Esse áudio que eu gravei Só pra te falar É que eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã É que eu gravei São oito da manhã Você acordou e eu sei Eu já te amo Eu já te amo E depois de dez anos de casal Minha mulher deu pra me filmar Ciuma quando eu saio com meus amigos Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Eu vou lá ver ela, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Reclama quando o telefone toca Ela atende achando que é uma mulher Vambora! Depois de dez anos de casal Minha mulher deu pra me filmar Ciuma quando eu saio com meus amigos Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Eu vou lá vendo ela, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Reclama quando o telefone toca Ela atende achando que é uma mulher Alô Josi, vai! A dança forró, meu filho! E depois de dez anos de casal Minha mulher deu pra me filmar Ciuma quando eu saio com meus amigos Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Se eu vou na venda, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Ciuma quando o telefone toca Ela atende achando que é uma mulher Ela atende achando que é uma mulher E depois de dez anos de casal Minha mulher deu pra me filmar Ciuma quando eu saio com meus amigos Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Eu vou na venda, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Reclama quando o telefone toca Ela reclama achando que é uma mulher Isso é Pedro Martins, meu filho! Vamos dançar forró! E essa aqui é do meu lado em Zé do Prado Lado do Paraná Ele é cantor e compositor E me dá essa música pra gente gravar Então bora! A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou Através desse meu choque Tô tentando ajudar o Zé Tô tentando ajudar o Zé Tô deixando aqui um recado O povo de Guaxupé São João da Ponte e Vazelândia Virabelo e Japão Vá O povo lá de Patiz Tem Montes, Cláudio e BH A mulher do Zé sumiu A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou Tô tentando ajudar o Zé Hoje o Zé é meu amigo Não quero ver o Zé sofrendo Por aí desiludido E ontem mesmo eu fui com o Zé Na cidade de Boa Vista E Vazelândia e Jaraúla E percorrendo aquela pista A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou O Zé esteve me contando Todo o seu sofrimento E para construir seu rancho Sofreu igual o fumento E carregou cargar as botas Pedra, areia e cimento E depois do seu rancho E depois do seu rancho pronto Foi o fim do casamento A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Foi o choque que levou Toca aí meu filho Bota pro Zé que ele tá sofrando Isso é Pedro Martins Alô São João da Clum Alô Vazelândia Alô Vazelândia Foi no forró Tava bagunçado a nada E todo mundo dançando Molinho, molinho O véu pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do Mildinho Uns minutos e ouviu o cichado E não agarraram no véu Dizendo assim Tu tá querendo, tá? Cê tá gostando, tá? Tu quer o véu, né? Tá gordinha, né? Vem com o véu e vem Tu quer o véu Porque sabe o que aqui tem Tu tá querendo, tá? Cê tá gostando, tá? Tu quer o véu, né? Tá doidinha, né? Vem com o véu e vem Tu quer o véu Porque sabe o que aqui tem Foi no forró Tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molinho, molinho O véu pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do Mildinho Uns minutos e ouviu o cichado E não agarraram no véu Dizendo assim Tu tá querendo, tá? Cê tá gostando, tá? Tu quer o véu, né? Tá doidinha, né? Vem com o véu e vem Tu quer o véu Porque sabe o que aqui tem Tu tá querendo, tá? Cê tá gostando, tá? Tu quer o véu, né? Tá doidinha, né? Vem com o véu e vem Tu quer o véu Porque sabe o que aqui tem Isso é Pedro Martins Sabe? E o poeirão subiu aí, ó Vai! Alô, olha, Sam Gravando tudo, ó Viu, meu filho? Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Ai, ai, uu Ela não larga eu Ela não larga eu Ei, eu não largo ela Ela não larga eu Ei, eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu não largo nada E hoje vai rolar uma briga Depois que eu chegar lá em casa Depois que eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Eu chamo dela de benzinho E ela vem me abraçar Ela não larga eu Ei, eu não largo ela Ela não larga eu Ei, eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Uh! Puxa o plano, meu rei! Um abraço a galera lá do Agrest Aqui é o Abra! Uh! Alô, Bista Alegre! Tô chegando! Na boca da minha mulher Não sabe que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga Depois que eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho E ela vem me abraçar Uh! Ela não larga eu Ei, eu não largo ela Ela não larga eu Ei, eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Uh! Vai! Vai! Uh! Ó, Biseira, meu rei! E a festa tá cheia de gente Vamos dançar porra até o dia mais ser Uh! É Pedro Matis, ali! Vai, vamos dar minha toria aí Vamos dançar porra! Uh! Alô, Pejão da Ponte Alô, Vazelândia Alô, minha Verdelândia Sá, João da Ponte Fui sem um forro retado O povo da noite A gente de todo lado Fiquei forró até amanhecer o dia Depois fui pra outra cidade Pra levar mais alegria Sá, João da Ponte É Vazelândia, Chapová É Miramela, Montes Quase PH Tem Verdelândia Fui a capital Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Sá, João da Ponte É Vazelândia, Chapová É Miramela, Montes Quase PH Tem Verdelândia Fui a capital Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Sá, João da Ponte É Vazelândia, Chapová É Miramela, Montes Quase PH Tem Verdelândia Já fui a capital Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Sá, João da Ponte Eu fiz um forró retado O povo da noite A gente de todo lado Toquei forró até amanhecer o dia Depois fui por outra cidade Pra levar mais alegria Sá, João da Ponte É Vazelândia, Chapová É Miramela, Montes Quase PH Tem Verdelândia Já fui a capital Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Tanto tempo que você foi embora e desapareceu Parece até que seu amor por mim morreu Está feliz com outro alguém Está feliz com outro alguém Por que não dá notícia Pra dizer que está feliz com outro alguém Até o Eduardo Costa A distância A distância entre eu e você está me matando Meu coração continua chorando Por que você não liga Por que não dá notícia Pra dizer que está feliz com outro alguém Por que você não liga Por que não dá notícia Pra dizer que está feliz com outro alguém Por que não dá notícia Aê, paixão! Esse é Pedro Martins Auli Aô, paixão! Obrigado.